Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje estou aqui pra jogar um jogo super legal com vocês E o nome do jogo é Emoji Quiz Esse joguinho é tipo aquele desafio que a Julia Silva fez, sabe? O desafio do Emoji ou filme É bem parecido, só que ninguém te desafia, quem te desafia é o jogo Não, o que te desafia é o jogo? Não sei Você não sabe nem eu Mas tá bom, e gente Ai E gente, tá rolando sorteio lá no meu Instagram Em parceria com o Pedro Maia, do Bookmania E com o Maria Clara e de Apapê É um sorteio de LOL Série 2, então vai lá pra participar, tá bom? Então, vamos para o vídeo Aqui tem os Emojis e a gente tem que adivinhar E aqui não tá falando o que é Bom, vamos ver Tem um balão, uma abóbora e um fantasma O que deve ser? Então, vamos pensar Balão, abóbora e fantasma Me ajuda Você balão quer dizer o que? Não sei Eu também Balão é festa, né? É Então Festa Tá chegando Do Halloween? Talvez Não é dia das bruxas? É claro Deve ser Porque eu Sinceramente Nesse negócio Muito ruim Então, meu amor Deve estar certo Ó, vamos ver É dia das bruxas Acertou Mas podia, sei lá Colocar uma vassoura Alguma coisa, né? Dia das bruxas Bruxa Bruxa De nada Valeu Aqui já sei, né? Apple Apple É É Pepe, né? Pepe, Pepe Até porque às vezes eu coloco LL Yes Burger King King Ah, não tô escrevendo certo, né? Tô Aqui tem uma bola Um troféu E um mundo Esses são os emojis, né? Copa do mundo? Não sei se é a Copa do mundo Acertei E o bom desse jogo É que ele não é inglês Então você consegue saber As palavras mais fáceis Tem um menino Tem um óculos E tem um raio Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Você sabe, pai? Eu sei Óbvio, filho Como você é burro Barry Allen não usa óculos, pai De repente ele é ele velhinho Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Tá, deixa eu escrever aqui Ó Escreve certo Eu não escrevi errado Porque às vezes eu escrevo com dois P's Ou escrevo com dois P's Ou escrevo com dois E's Muito fácil É um homem e uma aranha É o quê? Homem-Aranha Sabia não? Homem-Aranha Eu falei que estava errado O que é isso? O mundo dos macacos? Não, não, não Não sei Tem uma terra, um mundo E três macacos É o quê? O mundo dos gorilas? Vê se dá o espaço aí Vê as letras Tu tá no caminho certo O planeta dos gorilas? Errou! O planeta dos macacos? Não sei É isso? É o planeta dos macacos? Tem ou é? É um filme Ah Que cujo eu não conheço Pronto É o planeta dos macacos Acertou Ah, miserável É um urso mel De uma TV É o ursinho Puff? É Puff? Que se escreve? P-O-E P-O-O-H É o ursinho Puff Mas eu não acho Que é o ursinho Puff TV? É! É o ursinho Puff Aqui tem Um chapéu Um streco aqui Que não sei o nome E um coelho Deve ser Mágico Mágico? Não sei Mágico Ou acertei Uh! Então pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Gostei E coloque aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Desse jogo Sinceramente Eu achei que ficou Muito engraçado Eu achei que ficou Muito legal Foi muito legal De gravar esse jogo Gente Se inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E foi isso Mil beijinhos E tchau Tchau Ai Tchau 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 Tchau